A minha sensação foi bem estranha ao ver que eu tinha passado, na verdade, porque eu não esperava passar de primeira. Eu vi que eu tinha feito uma boa prova, mas eu conhecia o histórico de Kiati. Tem muita gente que demora dois, três, quatro, às vezes oito anos para passar. E eu achava que não ia passar de primeira. Eu acabei arrumando um outro emprego com a ideia de vou juntar dinheiro para fazer novamente estratégia, para estudar novamente. E quando saiu, o resultado foi um susto. Meu nome é Thaís Carnaval Soares César, eu tenho 23 anos, fui aprovada no curso de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Eu conheci, na verdade, em 2019, quando eu comecei a estudar para concurso militar. Então, fui para uma outra área, mas eu já estudava com estratégia. Então, na verdade, estudar para concurso militar, concurso público, me deu uma base muito forte para estudar para o vestibular da UERJ. Tudo que para a UERJ eu foquei por seis meses, na verdade. Mas a base do concurso militar eu já tinha e o que a estratégia me deu foi sensacional. Eu acho que o que foi mais difícil durante essa trajetória foi lidar com o meio emocional. Eu tive que amadurecer muito emocionalmente para conseguir lidar com esse ritmo de concurso, de vestibular. Acho que abdicar de coisas da família, de coisas com amigos, já era um preço previsto que ia ser pago. Então, a gente já imaginava que ia ter que passar por isso. Mas o mais difícil foi lidar com o meio emocional mesmo. O meu método de estudo, na verdade, eu assistia as videoaulas e fazia muita, muita questão. Eu ia utilizar livros, PDFs para complementar algumas videoaulas. Não sentia necessidade disso para todos, mas às vezes eu utilizava. E fazia muita questão, muito simulado. Eu vim de uma escola pública do Rio de Janeiro, então quem conhece como é o ensino aqui sabe que é um ensino muito fraco. Ele não prepara a gente em nível competitivo para concurso, para Enem, para vestibular. Então, praticamente tudo que eu precisei buscar foi por fora. A minha escola não deu tanta base para isso. Minha rotina de estudo era bem complexa, na verdade. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava por plantão, então era uma carga horária muito grande. Então, eu tinha que trabalhar, aí tinha o intervalo de almoço, eu estudava no intervalo, aí trabalhava à noite. Tinha que conseguir uma brecha para estudar durante aquilo. E dias que eu não tinha como, que eu não tinha expediente, só estudava. Eu não tenho, por exemplo, ah, estudava tantas horas por dia, porque variava muito. Mas todo momento que eu tinha ali, eu estava estudando. Eu não tinha um cronograma específico, isso para mim não funcionava, mas eu estudava por metas. Eu definia metas para aquela semana e, independente de como fosse, eu tinha que cumprir aquelas metas. Para mim, isso funcionou demais, tanto para pegar as matérias quanto para simulados, questões. A minha válvula de escape, com certeza, ela saiu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de atividade ao ar livre, então eu ia para a praia, ia fazer matrilha, saia um pouquinho com os meus amigos, mas não foi um pouco tão frequente assim. Principalmente de outubro em diante, quando ficou perto do concurso da UERJ, vestibulático, foi muito intenso. Eu fazia cerca de duas provas antigas por dia, eu fazia muito simulado, muita revisão. Então foi um período que eu deixei amizade, família um pouco de lado. Mas eu sempre dedicava pelo menos um tempinho por semana para não socializar um pouco. Isso me fez muito bem, fez total diferença. Atualmente eu moro com a minha madrinha e a minha conexão familiar maior é com a minha madrinha mesmo com a minha mãe e foram pessoas que me deram muito suporte, muito suporte, tanto emocional quanto no dia a dia e eu devo tudo isso a elas, que me deram muito apoio. O que me fez seguir nessa área, na verdade, foi a rotina do trabalho. Eu sempre admirei demais, desde o ensino médio, a carreira da medicina. Acho que eu tenho um ensino médio muito fraco e até por questões emocionais eu duvidava muito de mim. Duvidava muito, eu achava que a prova não era para mim, que eu nunca ia conseguir passar. Tanto que eu tive uma trajetória mais longa nesse sentido. Mas por ter trabalhado em clínica, trabalhei em hospital, como recepcionista, eu era atendente de call center de uma clínica. Eu tinha muito contato com o médico, eu tinha contato até com pacientes mesmo e ver a diferença que os médicos lá faziam na vida dos pacientes e ver como os pacientes falavam deles, ver como eles se preocupavam com os pacientes, isso me inspirou demais. Foi essa rotina mesmo. A minha situação foi bem estranha ao ver que eu tinha passado, na verdade, porque eu não esperava passar de primeira. Eu vi que eu tinha feito uma boa prova, mas eu conhecia o histórico de que, ah, tem muita gente que demora dois, três, quatro, às vezes oito anos para passar. E eu achava que não ia passar de primeira. Eu acabei arrumando um outro emprego com a ideia de, ah, vou juntar dinheiro para fazer novamente estratégia, para estudar novamente, e quando saiu, o resultado foi um susto. Olha, não tem dúvidas que a plataforma do Estratégia foi ponto completamente decisivo para a minha aprovação. Eu já conheci a plataforma, já sabia como funcionava, conheci os professores, e isso para mim foi sensacional, conheci até de aulas do YouTube. Eu fui para o Estratégia justamente por saber que ali eu tinha um direcionamento. Acho que eu não tenho nem muita como explicar isso, de certa forma. Foi ponto decisivo para a plataforma. Eu tinha sido aprovada em concursos militares antes, sim, foi aprovada em concursos do Exército e da Aeronáutica. Por questões de saúde eu não entrei, é um pouco complicado de explicar, mas ter a base dos concursos militares foi um grande adianto para essa minha aprovação, meio que de primeira na UERJ, porque eu já tinha construído com estratégia mesmo uma base forte. e isso acelerou muito o meu processo. Era a professora Carol de Biologia, foram as aulas que eu dei mais foco para ser o critério de desempargem para o meu curso. E eu fiquei apaixonada de como as aulas dela foram completas, ela explicava as minúcias dos assuntos e não deixou brechas, sabe? Foi uma professora sensacional. As aulas dela são incríveis. Bom, o ensino VED foi um grande desafio, porque o meu ensino médio inteiro foi no presencial, mas com a vinda da pandemia a gente teve que se adaptar a muitas coisas. O ensino foi uma delas e se não fosse o EAD, provavelmente eu não estaria aqui. E a flexibilidade que o EAD tem, ainda mais para mim, que trabalhava e estudava, fez total diferença, porque se não fosse o EAD eu não tinha condição de fazer nenhum curso. Eu me senti muito próxima dos professores, da empresa, tanto pelo suporte das monitorias, quanto as videoaulas, os ao-vivos. Eles trazem uma proximidade muito grande, a estratégia consegue fazer isso com muita maestria. Uma dificuldade que muitos alunos têm, quando chegam no EAD, é porque quando você está numa sala de aula, o professor está ali na sua frente, ele está com acesso muito fácil a você e qualquer coisa você tem aquele suporte das pessoas que estão ao seu redor. O EAD não. O EAD demanda muita autonomia do aluno. Demanda muito aquilo do aluno correr atrás do que ele precisa. A estratégia facilita muito esse caminho, trazendo uma proximidade dos alunos, dos monitores com o professor. Isso ajuda demais, mas realmente o EAD demanda muita autonomia do aluno. É ele aprender a lidar com isso. Olha, na hora que eu prova, é inevitável sentir ansiedade, é inevitável sentir nervosismo, mas a gente só aprende a lidar com isso na prática. A gente só aprende a lidar com isso fazendo simulado, fazendo prova, fazendo exercício, treinando para aquele momento. Foi uma das provas que eu cheguei mais tranquila, porque eu sabia que a minha preparação tinha sido forte, eu sabia que eu dominava o que estava ali. Então, por mais que bater o nervosismo, a ansiedade, faz uma respiração, para, pensa, se concentra. Não tenha aquele medo de você não fazer a prova de uma vez só. Para um pouco, respira, bebe mais um, come alguma coisa. Por poucos vai fluir. Mas não se cobra fazer uma prova inteira em 40 minutos. É aprender a lidar com a própria ansiedade. Esperar do curso de medicina, eu acho que é uma das respostas mais complexas e que dificilmente eu vou conseguir responder agora. Porque a gente chega com uma expectativa e a faculdade, ela supera qualquer expectativa que a gente tenha. A UES é uma faculdade muito acolhedora. Muito, muito acolhedora. Eu tive a experiência de dois anos em arquitetura na UF, que é uma excelente faculdade. Mas a UES foi diferenciada nesse sentido. Tom, acolhe quem está chegando agora. Calouros, veteranos, professores, residentes, médicos, coordenadores. É uma equipe muito próxima. E isso foi muito bacana da UES. Mas chegar, a gente chega com o pensamento que você vai estudar coisas muito específicas por um momento curto e vai ser muito corrido. E quando você chega a um turbilhão de informações, eu não fiquei assustada com tanta informação. Eu fiquei admirada. É uma área muito ampla. Atualmente, para o meu futuro profissional, eu penso em cirurgia geral. Mas estou aberta a qualquer possibilidade. A faculdade é ampla, tem muita coisa. E vamos ver ao longo desses seis anos. Olha, a melhor dica que eu tenho para quem está começando no EAD agora. Exerça sua autonomia. Corre atrás. Não espera tudo o vídeo me pedindo para você. Não espera você achar uma plataforma que tenha tudo e você vai ficar restrito naquilo. Medicina é um curso muito difícil de passar. O que vai fazer você se aprovar é o quanto você é diferenciado. Corre atrás de tudo que você puder. Foca. Não deixa de cuidar da sua saúde emocional em momento nenhum. Preserva o seu emocional. Mas também saiba que depende primeiramente de você.